Hello amigas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no provador da C&A e vou mostrar pra vocês as novidades da semana Optei hoje por peças assim mais basiquinhas, sabe? Que vai combinar com um monte de coisa Então tem calça, tem blusa, tem camisa Uma camisa listada linda que eu acho que vocês vão amar E é isso, eu tô aqui com o meu primeiro look já Que é um conjunto de saia e blusinha Bem basiquinho mesmo E é isso, vou deixar o link de todas as peças na descrição do vídeo Estamos com 20% off nas compras a partir de R$299 no aplicativo da C&A Aí você coloca o cupom MINHA20 e o meu código ERICAXAVIER E aí acaba que esses descontos vão mudando com frequência, tá? Se houver qualquer alteração até a data que eu colocar esse vídeo no YouTube Abre aqui a descrição do vídeo, puxa a setinha Que aí vocês vão ver o desconto que tá valendo atualmente, tá bom? E é isso, qualquer dúvida deixe aí nos comentários E vamos começar o nosso provador com novidades da C&A E como falei, começamos com um conjunto aqui de blusinha e saia Uma saia midi, mais justinha Mas quando chega aqui na barra Percebam que ela tem um leve balanço Ela fica assim mais soltinha, né? Achei muito interessante Acho que ao mesmo tempo que ela fica justa aqui no quadril Essa barra dela assim soltinha Que dá uma equilibrada também E parece no vídeo que as cores são diferentes, né? Não sei se é impressão minha ou se vocês vão achar também Mas ao vivo não tô notando essa diferença não, gente Pode ser por causa da luz, enfim Até porque as duas peças são do mesmo tecido Então eu acho difícil dar essa diferença de cor, né? Tecido, inclusive esse tecido aqui É uma malha, tá? Texturizada Fica bem justinha Tem bastante elastano Eu senti aqui Que a saia parece um pouquinho mais pesada que a blusa Será que é por isso que pode estar dando essa diferença de cor? Não sei, gente Acho que é coisa da minha cabeça mesmo Mas assim, é basiquinho As duas peças vestiram super bem A saia, gente Acaba que ela marca, né? Um pouquinho Você vê aqui barriguinha e tudo mais Então tem que usar com shortinho por baixo Se não quiser que marque aqui, ó A barriguinha É bom você usar com aqueles shortinhos de cintura alta Que dá uma compressão Que aí ele vai tirar qualquer marcação de lingerie Ou sei lá De marquinhas que a gente tem no corpo E também vai dar, né? Aquela sugadinha na barriga A blusinha é bem levinha Ela tá R$49,99 É tamanho M E a saia está R$139,99 Ela é tamanho P Só pra vocês terem uma noção aqui de como fica atrás Achei um basiquinho assim bem interessante, gente Eu compraria esse conjunto aqui Gostei bastante Apesar de não usar tanto peça assim Principalmente saia muito justa Mas acho que valorizou Achei que ficou bem bonito Amei esse look aqui, gente Ele tá tão bem basiquinho Que é a proposta do provador de hoje, né? Tudo mais basiquinho Mas tudo super se combina E esse colete aqui Ele tá lindíssimo Porque o colete É alfaiataria Coisa que a gente sabe aí Que tá em alta Mas eu gostei muito De duas coisas Que eu acho que fizeram Total diferença Esses botões aqui Com esse Essa bordinha dourada Então são botõezinhos aqui Que tem esse brilho E tem também Esse douradinho Aqui em volta, ó Ó, gente Fica muito lindo, ó E também gostei muito Desse corte aqui Porque eu acho que ele trouxe aqui Um toque, assim, diferente Se você tiver uma calça Com encoste Que você queira mostrar Ótimo Se não, também não é uma coisa Que pesa Mas eu gostei, assim, demais Eu acho que ficou diferente Eu tô usando ele No tamanho M, tá? E o M, ó, gente Ficou bem, bem, bem larguinho Eu acho que o ideal pra mim Seria o tamanho P Mas ainda assim Eu tenho um pouco de medo De, de repente, o P Ficar marcando muito Aqui no busto Porque eu tenho busto Então, sei lá Às vezes eu fico Bem cismada com isso O M tá bem confortável Só que dependendo Do movimento que eu faço Sei lá Eu acho que mostra demais Aqui, sabe? Mas em relação ao conforto Eu gosto de coisa soltinha Então tá ok A calça Ela é uma modelagem Que eu peguei, assim Porque eu gostei muito Da lavagem Mas, ao mesmo tempo Eu fiquei meio Em dúvida, assim Em relação à modelagem Fala que é uma calça oversized Que é essa calça Que ela é mais largona Você vê que ela não Fica, assim Pegando no quadril, tá? É uma calça Que ela fica toda soltona Assim, nesse estilo Mais despojado É uma calça bem moderna, tá? E eu achei Que eu não iria gostar Mas eu gostei Engraçado isso, né? Ela tem uma cintura média Que é algo que eu também Não gosto muito Mas, no caso Pra usar com esse colete Seria super de boa Então, essa calça Eu usaria principalmente Com peças mais larguinhas Não usaria com crota Porque ele também Já é demais pra mim Mas me surpreendeu Me surpreendeu De uma forma positiva Ficou bem interessante Agora O que eu preciso mostrar Aqui pra vocês, ó É que ela está larga Na cintura Porém, eu não sei Se o 36 Iria ficar também Com essa proposta Oversized Eu iria ficar Baixo demais, sabe? Essa daqui Se eu quiser fazer Um ajuste Aqui na cintura Eu acho que ficaria melhor Porque ficaria Uma cintura média Que não fica ali Mostrando um biguinho Sabe? Uma cintura média Cintura média Mas que não me impede De usar, sabe? Só fica ali realmente Na medida Que tem que ser Sem mostrar demais Sem ser mais Mais pra baixa Do que pra média Sabe? Mas é isso, gente Eu gostei bastante Esse lookinho aqui Com certeza eu compraria Eu sairia daqui Da loja com ele agora E eu gostei muito Também da lavagem Da calça E é isso O que vocês acharam? Me digam aí Essa é a camisa listrada Que eu falei pra vocês No início do vídeo Eu achei ela muito Clean, sabe? Ao mesmo tempo Que você tem uma camisa A modelagem dela É uma modelagem mais larga A modelagem oversized Aquela que fica mais soltona Ela tem o ombro deslocado Então É diferente Mas ao mesmo tempo Não é camisa É camisa É clássico Amei essas listras Eu amei o tecido dela Que é texturizado Não é exatamente texturizado Tá? Mas ele tem aqui Uns desenhos assim Tipo de linha Sabe? E é um tecido muito gostoso Gente Tem esses bolsões Aqui na frente São bolsos de verdade Ainda que não seja Um bolso muito funcional A gente sabe Mas eu acho que Faz a diferença na peça E aí eu coloquei Com aquela calça jeans Que eu fiquei bem em dúvida Falei Ah, uma calça oversized Pode ser que ela fique Mais legal Com uma proposta Mais despojada Mas será que se eu colocar Com uma camisa Vai ficar legal também? E a resposta é sim Fica super Um look Que inclusive Dá pra você usar Pra trabalho Pra quem trabalha em escritório E tudo mais Então acho que Fica super interessante sim E aí ó A parte de trás dela Normal Agora eu vou mostrar Só o comprimento Dela pra vocês Tá? Que eu coloquei aqui Por dentro Pra vocês terem uma ideia Ela é mais alongada Tá? Como eu falei Tem mais tecido Ela não tem aquela modelagem Classicona De camisa Então ela fica assim Deixa eu puxar aqui Inclusive pra você usar De repente Assim gente Como saída de praia Também fica muito bonito Vocês sabem que camisa Super combina com praia E fica dessa forma Atrás é um pouquinho Mais compridinha Tá? Mas é pouca coisa E eu amei ela Gente Eu tô usando No tamanho P Ela está R$159,90 Gente eu tô apaixonada Por esse conjunto De verdade Olha isso aqui É uma coisa basiquinha Assim Não tem muito Né? Muita cor Nem muito detalhe Mas olha Vestiu muito bem E eu tô me sentindo Assim Bem fresquinha Sabe? Com ele A blusa Ela é super linda Porque tem esse babado Aqui Né? É uma alcinha com babado Eu acho que dá um volume Dá uma coisa assim Bem feminina Sabe? Ah Aqui nessa parte É mais justinho E tem o lastex Na parte Das costas Estou usando No tamanho M Que ficou super ok Mas ainda tá um pouquinho Fulgada Ainda assim Eu não compraria o P Não gente Porque não tem Nada pior Do que coisa Muito apertada Sabe? É Não apertada No sentido de Ah E tá me apertando Mas sei lá Tô numa fase da vida Que eu não quero nada Muito justo Então se tiver uma folguinha Pra mim é melhor E a calça É uma calça cenoura Cintura alta Fica aqui mais justinha No quadril Um pouquinho mais curta Tá vendo? E é bem simples Assim Sabe? Só tem Esse tecido Listradinho Na parte Das costas Não tem Nem Bolsinho Tá? É bem simplona Mesmo Gente Mas às vezes É na simplicidade Que a gente encontra Uma boa peça Que a gente encontra Um look Que a gente realmente gosta Se identifique E é isso Neutrinho Basiquinho Não tem muita coisa Coloca com um tênizinho Vai ficar bom Uma rasteirinha Vai ficar legal Uma sandália também E fora a questão do conjunto A gente ir trocando A combinação das peças Mas ambas Se vestiram Super bem E realmente Eu curti demais Esse conjunto Aí tem a questão Da transparência Tá gente? É um Escolhinho Você vê aqui ó Marcou a etiqueta Vai ficar transparente Não está marcando Pra mim Porque eu estou Com aqueles shortinhos Tá? Mas tenha esse cuidado Que vai dar tudo certo Vamos botar um pouquinho De cor né? Nesse provador de hoje Afinal de contas Merecemos E a cor desse vestido Gente Está muito bonita É como se você sabe Aquela cor melancia Só que ele não é tão aberto É uma cor meio cereja É uma cor diferente E ele tem um comprimento midi Tá? Super confortável Não só o comprimento Mas a peça no geral É confortável Ele é em escolhinho Tem esses botõezinhos Aqui na frente Que são botões fake Tá? Você veste ele por cima Normal A manguinha aqui A manguinha não né? A alça Que tem o babadinho Aqui também Que eu acho que dá Um toque diferente né? Traz um pouco de Desse toque feminino E a parte das costas Ó Tem lastex Eu sempre falo né? Que gosto de lastex Mas é porque eu acho que Traz mais conforto Na hora que você vai vestir Sabe? É... Estica um pouquinho Então sei lá Não fica apertando Não sei Eu gosto gente E ele não tem nenhum tipo De fechamento não Tá gente? Ele só tem mesmo O lastex Que é a única forma De regulagem E pra mim Deu super certo Tô usando ele No tamanho P E no cabide O tamanho P Fiquei um pouco em dúvida Falei Ah vou comparar só no cabide Aqui o P e o M Mas eu achei o M Meio grande assim Sabe? Já no cabide Falei Ah se eu tô achando Grande no cabide É porque vai ficar Grande no corpo O P deu certinho Ficou super confortável Comprimento bacana Uma peça assim Com uma cor linda Com uma modelagem Bem clássica E bem feminina Agora com mais um toque De cor Temos a combinação Desta blusa Que é muito parecida Com o tom Do vestido E essa calça aqui Uma calça bege Tá? Vai estar indo escolhinho Ela fica super soltinha Eu achei ela muito bonita E ela tem fechamento Aqui ó Com zíper E botão normal Tá gente? Só que a maioria Das peças da C&A Tem esse cois elástico Aqui na parte de trás Tá? Aí acabou Que aqui assim Ficou um pouquinho estranho Né? Porque ficou subindo Um pouquinho ali Né? Ficou um pouquinho De sobra de tecido Eu achei Que esse tamanho 38 Não sei gente Não sei se tá pequeno Não sei se é da peça Que eu peguei Mas também ficou puxando Aqui um pouco O bolsinho Tá vendo? E aí pra mim Eu já pegaria O tamanho 40 Que é pra não ficar Com essas marcações Que eu acho Que não fica legal Mas a calça assim Em si Ela é muito bonita É muito versátil Dá pra fazer Várias combinações E a blusa Ela tem esse Tecido em tricô Texturizado Perceba que tem Umas mistrinhas Tanto na vertical Quanto horizontal E ela é bem bonita Eu acho que pra você Usar ela sozinha Ou então colocar um blazer Uma jaqueta Por cima também Fica super legal Porque ela é mais sequinha Então ela não dá Muito volume Na parte das costas Ela é toda fechada Então você consegue Colocar qualquer Sutiã Que vai dar certo E ela é bem levinha É macia Sabe? É gostosa de vestir E essa é a nossa Combinação desse look Uma combinação de cores Que deu super certo Eu só trocaria a calça Por um tamanho acima Sabe? Só por causa dessa questão Aqui do bolso Que ficou puxando um pouquinho E o nosso último look de hoje É uma peça única Esse macacão aqui A Ceia lançou em várias cores Eu tenho ele no bege E aí eu lembro que tinha Um preto Tinha vermelho Se eu não me engano E agora vem o jeans Que é lindíssimo também Exatamente a mesma modelagem Tá, gente? Só muda mesmo o tecido E o jeans é aquela coisa, né? Sempre cai bem Em diversas ocasiões Fora que é super atemporal Aqui no busto Tem esse nozinho Que é regulável, tá? Então você pode apertar Ou soltar um pouquinho Só não dá pra soltar muito Senão vai ficar sobrando, tá? Mas dá pra você dar uma regulada Tem bolsos Aqui nas laterais, tá? Ele é mais curtinho E é super soltinho Aqui na perna Aí na parte de trás Ele tem um zíper, tá? Que é o fechamento dele Tô usando no tamanho P, gente E o tamanho P Não deu Infelizmente, ó Você vê que eu tentei De tudo aqui Mas não fechou Parou aqui E tá tudo certo O meu, então, seria O tamanho M, tá? Pra conseguir fechar E eu acho que Até ficaria melhor Sei lá Eu andando aqui assim Parece que marca um pouquinho Aqui a região pélvica, né? Então acho que o M Ficaria mais soltinho E eu ficaria mais à vontade Sabe? Além do zíper fechar É claro A alcinha dele Tem regulagem, né? Eu acho que esse tipo de peça Tem que ter E eu achei que ele vixou bem Ainda que não tenha ficado O meu tamanho ideal Eu acho que é uma peça Que veste super bem Te permite usar Em várias ocasiões E a jeans, gente De que jeans é jeans E sempre cai bem É engraçado que eu tenho dele Que é em viscolhinho É tamanho P, né? Mas é porque eu acho Que o de viscolhinho Apesar dessa parte da frente Ser todo igual A parte das costas Em lastex Eu acho que é isso E aí Ele acaba que estica um pouquinho, né? Fica mais confortável E acho que no jeans De repente não dava pra botar Enfim, não sei Eu sei que a parte da frente, gente É exatamente igual E é isso, gente Ficamos por aqui Esse foi o nosso provador de hoje Aqui na C&A Com as principais novidades da semana Lookinhos lindos Basiquinhos, né? Do jeito que a gente gosta E vamos de top 3? Vai ser difícil top 3 Gostei muito desses looks de hoje Mas vamos lá A calça jeans Foi o que eu falei pra vocês Modelagem diferente Mas eu gostei muito dela Achei que, sabe? Sei lá, me surpreendeu Eu gostei muito dela Tanto com colete Quanto com a camisa São duas peças assim Que eu compraria Duas não Três, né? Então temos aí Dois looks Não, vamos contar um só, né? Que foi só calça, né? Vamos dar esse desconto E eu gostei muito do conjunto Listradinho Que tem aquela Aquela alcinha com babado Acho que ficou lindo também Vestiu super bem Gostei muito também Desse macacão Que é peça única Peça única Sempre cai bem Né? E além de tudo Diz que eu amo E deixa eu pensar aqui Gente, tô aqui olhando Pegando uma colinha É... Gostei muito do vestido também O vestido tá muito lindo Acho que também, né? Vestido é vestido Cai bem em várias ocasiões Em diversas ocasiões E ele tá assim Bem... Bem feminino, sabe? Gostei dele Acho que é isso, gente Acho que eu vou deixar Esses aí no meu top 3 Deixa aí nos comentários Também pra você Quais foram os favoritos E eu fico por aqui Vou deixar o link de tudo Na descrição do vídeo, tá? Não esqueçam E não esqueçam também Do nosso desconto Que está sempre ativo, tá? Código de consultora Érica Xavier Eu fico por aqui Obrigada por estar comigo Até este momento Até o finalzinho do vídeo Um beijo grande Pra vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau